Salve, salve, Rio Grande do Sul, firmeza total, Be Free Festival, certo? Em março, vamos chegar a todo mundo, o bagulho vai ser louco, energia da música, pessoas, cultura, encontro, bagulho da hora, certo, mano? Salve geral, seja livre, Be Free Festival. Be Free Festival, 24 e 25 de março, em Tapes. Garanta seu ingresso em www.lagoatv.com.br Meu ingresso. Em reunião ordinária realizada na quarta-feira, 7 de fevereiro, em Tapes, o conselheiro Paulo Emílio Silveira, coordenador da Sala do Empreendedor do Município, foi eleito presidente do Conselho Deliberativo do Hospital Nossa Senhora do Carmo. O Conselho Deliberativo atualmente é composto de oito membros, sendo quatro do Poder Executivo e quatro do Conselho Municipal de Saúde. Os conselheiros exercerão o mandato individual de quatro anos, tendo que se reunir mensalmente para acompanhar os trabalhos exercidos. A próxima reunião está marcada para o dia 26 de fevereiro, onde os conselheiros visitarão as dependências do Hospital Nossa Senhora do Carmo, a convite da diretora Neila Alves.